Já na sua tela aí o TVC Emprego, as ofertas e oportunidades pelo segundo dia consecutivo, hein? Isso prova a quantidade de empregos que nós temos sendo ofertados aqui em Três Lagoas. Ontem nós fizemos um TVC Emprego por conta da demanda, tivemos que abrir hoje novamente este quadro para que você possa aí conseguir a sua vaga tão sonhada e fazer 2024 diferente. Na tela, o Hospital Auxiliadora, gente, está contratando cozinheira, coopera e analista contábil. Você vai mandar o seu currículo para uma dessas vagas no e-mail recrutamento arroba hospitalauxiliadora.com.br, tá bom? Coopera, cozinheira e analista contábil. Tem ainda para farmacêutico, se eu não me engano, e enfermagem. Mas o que a gente tem aqui, que recebemos aqui o pedido, inclusive do Hospital Auxiliadora, é para essas três vagas, ambas com experiência comprovadas em carteira ou documentos, né? Então, se você é copeira, se você é cozinheira ou você é analista contábil, mande o seu currículo para recrutamento arroba hospitalauxiliadora.com.br. Eles não quiseram revelar o salário por questões aí da diretoria, mas pode ficar tranquilo que é um bom salário. A segunda vaga é para serviços gerais. O valor do salário, R$ 1.550, mais a cesta básica e mais o vale alimentação. Essa aí não é uma vaga não, viu, gente? São 40 vagas. Falamos ontem, ligamos hoje para saber, não foram preenchidas. E aí está aberta aí 40 vagas para varrição em área verde. 67, varrição, exatamente. Para varredor, 67, 99, 162, 25, 72. 99, 162, 25, 72. Liga, agenda a sua entrevista e leva o seu currículo, tá certo? E fechando aí o nosso TVC Emprego, desta quinta-feira, edição especial, açougueiro, veja só, R$ 2.300, você que é açougueiro e também tem a comprovante em carteira dessa profissão, veja só a oportunidade, tá? Mande aí o seu currículo, mande a mensagem, né, pelo WhatsApp, agendando aí a sua entrevista. 99, 269, 8191. 99, 269, 8191. Gente, boa sorte a todos vocês que buscam aí uma oportunidade de emprego para 2024. 2024.